300 reais agora valendo 700 reais você vai perguntar pra ele se ele é apaixonado por você ainda igual no início se ele se você ainda é o modelo de mulher pra ele sabe que eu fico na dúvida às vezes meu são 25 anos né você acha que você é apaixonado por mim sim você acha que eu sou mesmo modelo de mulher porque mudou né já tô mais gordinha sempre então levanta agora e começa a desfilar ó vê se eu tô bonita se eu tô bonita se eu sou modelo de mulher ver ver se eu sou modelo de mulher tô bonita que chique é hoje ele tá suando o beto hoje tá ficando vermelho aqui tá quente ele tá com calor não tem pimenta não eu que vou apimentar a noite fala pra ele comer bastante pra ter força fala que peixe afrodisíaco bastante até força só que é tudo afrodisíaco raiz do afrodisíaco imagina se eu te pego de jeito olha é o seguinte agora discurso do elogio fica tranquila tá mas vai ser muito legal você vai levantar vai bater uma palma e vai falar pro restaurante todo o quanto que ele é importante na sua vida que você está com ele há 25 anos estão comemorando 25 anos fala o nome dele fala o que você quiser pessoal posso pedir atenção de vocês só um minutinho é que assim a gente está fazendo 25 anos de casado e eu eu queria dizer pra ele eu queria dizer pra ele o quanto eu amo o quanto ele é importante pra mim o quanto ele foi muito importante nesses 25 anos e ele é o amor da minha vida eu gostaria que se possível vocês batessem uma salva de palmas pra ele Humberto eu te amo Humberto eu te amo Humberto ai gente eu vou chorar eu não sabia que eu faço disfarça era tão emocionante eu te vou embora mas eu sei o que você vai embora é só uma declaração amor não precisa ficar brava mas em público assim não é só você tímida eu sei mas é bom vou expressar meu amor por você eu gosto que as pessoas saibam o quanto eu te amo agora é o seguinte valendo ainda 700 reais é a pizza delivery você vai chamar a hostess a garçonete e vai pedir pra ela falar que você está com desejo de 25 anos de comer uma pizza e vai pedir pra ela pedir uma pizza pra vocês amor tem um minutinho pois não oi é que assim eu estou com um desejo imediato me deu um desejo de comer uma pizza de calabresa é é é o nosso aniversário de casamento não não mas eu não não eu vou comer o japonês também eu vou tentar dar uma olhada na internet e ver o que eu consigo não 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 Enquanto a pizza não chega, a gente vai fazer a prova do olho no olho. Você vai olhar fixamente pra ele e vai convencer ele a olhar também fixamente pra você. Tá bom? A prova do olho no olho. Olha pra mim, amor. Isso. Fica olhando pra mim pra mostrar pra você pelos meus olhos o quanto que eu te amo. Isso. Você vai ver através dos meus olhos todo o amor que eu tenho por você. Isso. Olhando pra mim pra mostrar pra você pelos meus olhos o quanto eu te amo. Nossa, tu tá romântica hoje. É, hoje eu amanheci romântica. Nossa. É. E olhando nos olhos é quando a gente vê em tudo. Entendeu? A mais pura verdade. Nossa, mãe. Tira o óculos, meu amor, e me olha. Tira o óculos, meu amor, e me olha. Tira o óculos, amor. Agora me olha. Olha bem fina dos meus olhos. Isso. Assim. Quem ri primeiro, perdeu. Quem ri primeiro, perdeu. Vai fazer alguma graça pra ele dar risada, mas você não ri. Você quer rir. Eu te conheço. Vai. Hum. Pode comer. Vai chegar o motoboy e vai te entregar a pizza. Entende? Parece assim, ó. Pra onde? Aqui, pra jornalismo. Pediram uma pizza? Eu pedi, moço. Ah, tá aqui. É, Dulce, né? Eu. Só um minutinho. Meu Deus do céu. Ó a Dulce. Ai, moço, muito obrigada, viu? 50 reais, viu? Ó, fala pra Holsters que ela acerta com você, porque nós ganhamos tudo hoje. Não, é 50 reais. Não, moço. Pode falar com a Holsters, nós ganhamos tudo. Não, mas eu preciso do dinheiro, porque eu não posso sair sem o dinheiro aqui. Não, fala com a Holsters. Cadê a Holsters, meu bem? Paga a pizza. É, que eu preciso receber. Paga a pizza, amor. Não posso sair daqui. Não, fala com a Holsters, moço. Paga a pizza, amor. Vai ter essa vergonha. O senhor não tem pra pagar? Não, moço. Não. Preciso do dinheiro, né? Se não, eu não posso pagar, cara. Tá, eu pago. É, bom apetite aí. Obrigada. Nossa, ainda bem que eu tinha esse dinheiro aí. E depois você fala que não era muito isso que você queria. Pode um gás, meu irmão. Não, senão. Você pode pincitar. Eu não estou comendo. Não, não precisa. Tá bom, você vai comer com a mão? Fala que tá bom comer com a mão. Não, você não quer. Não, porque você não pode passar vergonha. É bom comer com a mão. Não, você come em casa, não aqui, amor. Não, não. Não tem, não. Não tem o que eu toque. Eu posso comer com a mão. Quer comer também? Não. Não, comem só o que soube que eu vou comer minha pizza. Mas pensando bem, acho que não é isso que eu quero, não. Isso aqui agora. Eu não queria, amor. Acho que não é isso que eu quero, não. Oferece nas outras mesas, Dulce. Oferece para as outras mesas, se alguém quer. Eu acho que o pessoal quer. Eu não quero, não. Tudo isso. Ah, chegou a minha comida, né? Pode deixar aí, moça, que eu já vou pegar aí. Pessoal, eu não vou conseguir comer. Vocês querem comer? Eu quero. Ai, ai, pera aí. Opa. Pera, pera. Ó, vou deixar aqui. Ó, dá licença. Aí, ó. Ai, que beleza. Essa aqui eu peguei um pedacinho, mas eu não quero. Desisti. Eu juro. Desisti. Tá meio apimentadinha. Pode ficar. Tieta, amorzinho. Tranquilo. Ó a pergunta que eu tô passando. Que vergonha. Odeia pizza. Ué, apaguei? Não quero. Eu sou.